Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um passo a passo utilizando a nova fórmula dos géis volia. Eu vou estar mostrando como é possível fazer todo o procedimento utilizando somente um gel. A lista completa de materiais e o e-book completo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser fazer o download. Então, se você estava esperando por esse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Bom meninas, então aqui eu tô com os dois géis da volia, ó, Classic Cover, é, formulação antiga e formulação nova. Vou mostrar pra vocês o passo a passo utilizando eles. Já quero mostrar pra vocês aqui a diferença das tonalidades. Não sei se vocês vão conseguir notar, esse daqui tá um pouquinho mais escuro, ó, e também ele tá com alta cobertura. Então, se você vai lixar, ele vai ficar com uma cor uniforme em toda unha. Eu vou mostrar pra vocês aqui durante o passo a passo. Bom, aqui eu já fiz a preparação, da lâmina dela, como vocês podem perceber, e já tá até a camada da capa base. Então, agora a gente já vai aderir a fibra. Eu vou utilizar meu gel base pra aderir a fibra. Olha, é um gelzinho mais fluido, então, consegue aderir a fibra facilmente. Já deixei minha fibra aqui preparada pra gente não perder tempo, e eu já vou aplicar na unha dela. Conforme eu deixo, a fibra já vai se arrumando sozinha. Vou levar até o cantinho, e vou tirar o excesso. Do outro lado, da mesma forma. Aqui tá certinho, mas aqui do lado ainda tá faltando um pouquinho de produto. Então, eu vou pegar um pouquinho mais de gel. O meu palito mesmo. E vou colocar aqui. Deveitar o cantinho, vou tirar esse excesso. Fibra aplicada, ó, tudo certinho. Aí, agora eu posso mandar pra cabine por 30 segundos. Aqui já saiu da cabine, eu já cortei a nossa fibra, agora nós vamos para a pré-curvatura. Bom, antigamente o que eu faria era utilizar um gel hard, pra fazer a pré-curvatura, que seria um gel específico, né? Aí seria mais um gel. Mas, nós vamos usar a nova fórmula, que também serve pra curvatura. Aí, eu vou vir com um pouquinho de gel, e vou passar na minha fibra, até ela ficar toda trabalhada, que é quando ela ficar toda transparente. Faço bem nos cantinhos. Vira. Vou passar embaixo também. E aí, eu vou passar embaixo também. Aí, ó. Passei em toda a fibra, tá toda trabalhada. Aí, eu posso mandar pra cabine por 4 segundos. Vocês percebem que é o mesmo tempo, né, que eu utilizaria com o gel hard, mas nesse caso é a nova fórmula da Voya. Se eu estivesse utilizando o Classic Cover normal, sem ser o hard, eu teria que deixar mais ou menos de 10 a 12 segundos pra fazer a pré-curvatura. Mas, com a nova fórmula, eu vou levar somente por 4. Saiu da cabine, eu vou curvar da mesma forma que eu faço, utilizando outro gel. Vou pinçar toda a lâmina dela. Percebo que já não tá mais modelando, eu posso voltar pra cabine por 1 minuto pra fazer a cura total. Ó, prontinho. Saiu da cabine, agora a gente pode fazer o nosso ponto de tensão. E eu vou tá utilizando o mesmo gel também, que é a nova fórmula, o Classic Cover da nova fórmula. Aí, eu vou vir com uma bolinha de gel. Vou distribuir sobre a unha dela e a gente pode vir trabalhando. Esse gel, eu achei ele até um pouco mais consistente do que o normal. Essa nova fórmula tá bem bacana pra quem tem problema com o controle de produto. e o gel que fica escorrendo. Então, esse é um ponto positivo também da nova fórmula. Pego um pouquinho mais de gel pra gente terminar essa ponta aqui. E aí, peço que ela virar. Aí, vira. Aí, virou. Vou esperar o gel acertar um pouquinho pras laterais. Aí, eu posso mandar pra cabine por 5 segundos ao invés de 10 ou 12 que eu utilizava na fórmula antiga. Aí, saindo da cabine, ó. Vou pinçar novamente pra gente reforçar essa curvatura. E outra coisa também dessa nova fórmula, meninas, é que ela não esquenta. Diferente da outra fórmula que você deixava esse Classic Cover, ele dava uma esquentada. Agora, com a nova fórmula, fui lá normalmente os 5 segundos direto, sem ter que tirar e colocar de volta na cabine. E ela não sentiu esquentar. Então, esse é um ponto bem positivo pra nova fórmula. Aí, terminou de curar, ó. Como vocês podem ver, realmente tá bem rígida. A gente vai colocar a presilha. Vou colocar a presilha aqui, ó, dessa forma. Segurando toda a lateral das unhas. E a ponta. Vira, mostra pra elas. Ó. Pego aqui e pego a ponta. E vou mandar lá por dois minutos pra fazer a cura total. Aí, saindo da cabine, a gente pode tirar a presilha. Eu esperei um pouquinho, cerca de um minuto, mais ou menos. Pra gente fazer o lixamento agora. O lixamento é o mesmo, meninas, tá? Igual eu mostro em todos os outros vídeos. Lixamento de ponta, de lateral, tudo certinho. Só vou mostrar pra vocês como ficou essa unha aqui. Ó, cobertura do gel, ó. Percebi que tá uma alta cobertura agora. Você não precisa de grande quantidade pra chegar aqui nessa tonalidade. Vou pedir pra ela virar aqui, pra vocês darem uma olhada na curvatura, ó. Olha que curvatura fechadinha, ó. E essa curvatura aqui, ela vai ficar com as unhas 30 dias, volta pra manutenção e ela continua assim. Ela não vai abrir com o passar do tempo. Agora, eu vou fazer o lixamento aqui e volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Aí, meninas, prontinho. Finalizei o lixamento, passei um primer aqui na cutícula. E agora, a gente já pode finalizar com o top coat. Vou ver com o top coat da volha. Passar primeiro na extremidade aqui, onde a gente pode depositar o excesso. Depois, eu vou subindo pra ela da cutícula. Aí, passei o top coat e vou mandar pra cabine por 60 segundos. Aí, ó. Saindo da cabine, a gente pode finalizar com o olhinho de cutícula. Finalizada a nossa unha, utilizando a nova fórmula. Vou mostrar pra vocês, ó, como ficou a curvatura, ó. Uma curvatura bem fechadinha, ó. E foi um procedimento todo feito somente com a nova fórmula. Então, você pode usar tanto pra aderir a fibra, pra pré-curvatura, ponto de tensão, tudo você pode fazer somente utilizando ele com esses tempos que eu falei pra vocês no vídeo. Eu também, se esse tempo não der certo, você pode testar e adaptar pro tempo da sua cabine. Também depende da potência dela. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo. E também, se vocês quiserem que eu traga um vídeo mostrando ao mesmo tempo um procedimento com o gel antigo e a nova fórmula, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso estar trazendo aqui pro canal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo.